Tempo, Gabriel Jesus vai lá dar um abraço com todo carinho no Zé Roberto, você vê de novo, passagem do Dudu pra Zé Roberto, o toque de cabeça, esse gol é difícil de fazer, hein, o Gabriel foi lá em cima, se virou, Dudu passou pro Zé, por todos os ângulos pra você curtir, Gabriel Jesus, o menino Jesus também da seleção olímpica, o Palmeiras amplia, Zé Roberto, na cabeça do garoto Gabriel Jesus, Palmeiras!